Na novela Gênesis, Éder, César Cardadeiro, vai morrer ao usar uma manta envenenada. Ao descobrir a morte do noivo, Zilpa, Lina Melo, perde o controle. Solta gritos profundos de dor, sem áudio. Lia, Michel Batista, e Bila, Alana Lopes, tentando ampará-la, indica roteiro ao qual o Puri People teve acesso. Na novela Gênesis, Zilpa, Lina Melo, ficará inconformada ao saber da morte do noivo, Éder, César Cardadeiro, revela roteiro da trama bíblica obtido pelo Puri People. O filho de Salma, Susana Alves, perde a vida ao vestir uma manta envenenada em novo plano de Ezaú, Cirilo Luna, para matar Jacó, Miguel Coelho, a essa altura já pai de Ruben, Filipe Cunha. A filha de Jasper, Maurício Matar, descobre a trágica notícia quando estiver arrumando os preparativos para o seu casamento. Quem chama a atenção para a volta da caravana de Jacó é Iarin, Andréa Avancini, mãe da noiva. O é porque voltaram tão cedo, estranha Labão. Ai, em Acredito, se empolga Zilpa logo notando que Éder não acompanha o grupo. Então, Jacó abatidíssimo, olhos vermelhos, rosto marcado se aproxima. Todos os servos que o acompanham mais atrás, com a amargura estampada no semblante, silenciosos. Todos ali se preocupam, diz o roteiro do folhetim que reúne mais de 400 atores no elenco ao longo de suas sete fases. Novela Gênesis Vai em seguida. Os servos colocam a maca no chão. Salma com as mãos trêmulas, retira o tecido, revelando o rosto de Éder. Choque mortal dela e Zilpa. Zilpa perde as forças e cai de joelhos. Salma se consome em lágrimas, enquanto Zilpa solta gritos profundos de dor, sem áudio. Lia e Bila tentando ampará-la, indica o script. Depois, Jacó revela a causa morte do amigo. Não era para ele. A manta que ele se cobriu, era para mim, Zilpa. Nano me trouxe de Canaã. Foi presente da minha mãe. O Éder se confundiu e acabou usando, pensando que era dele, a ponta com muito pesar. Novela Gênesis Grávida do quarto filho, Lia lamenta a atitude de Jacó. Enquanto Zilpa vai sofrer pela morte do noivo, Lia verá a relação dela com o marido, Jacó, piorar mesmo dando seguidos filhos ao pastor. Quando já for mãe de Ruben, Simeão, Igor Coutrin, e Levi, Gustavo Rodrigues, e estiver grávida de novo, a sofridora seguirá sendo rejeitada por Jacó, que irá perder o pai. O que eu posso fazer? Não adianta. Jacó não me vê de Zilpa. Para ele eu sou só uma obrigação. Alguém que ele tem que carregar para o resto da vida porque não tem outra escolha, reprova Lia, prosseguindo tocada, eu posso não ser a escolhida de Jacó. Posso não ser querida por ele, mas para Deus, eu sou.